É, o carnaval está chegando e com ele o feriado prolongado, no qual vai alterar o horário de funcionamento de estabelecimentos, instituições e até órgãos públicos do estado de Mato Grosso. E aqui em Alto Taquari não será diferente, onde mudanças em locais começam antes, como agências bancárias, correios, por exemplo, estarão fechadas a partir de segunda-feira com retorno na quarta-feira. Na área de saúde, aqui em Alto Taquari, os PSF, postos de saúde, não irão atender segunda e terça-feira, sob decreto de lei municipal. Já o hospital municipal seguirá o seu atendimento de plantão em atendimento normal e emergencial. E como será na parte do comércio? A Câmara de Dirigentes Logísticas de Cuiabá explica que nenhum dos dias festivos é feriado, apesar de ser considerado, e por isso o comércio da capital e região que desejar, pode funcionar nos seus horários normais. Não podemos dimensionar, claro, a parte de segurança, onde o Tenente Tavares, comandante da Polícia Militar, fala sobre os trabalhos no feriado prolongado. Apesar de não ter carnaval aqui na cidade, a gente planejou um policiamento que vai ser feito ali no lago, porque vai ter um torneio de vôlei organizado pela prefeitura. Será feita também operações na MT, fins de coibir passagem de produtos ilícitos. Esse pessoal aproveita o feriado para isso, mas o feriado a gente sempre intensifica as abordagens, principalmente nas rodovias. A gente vai reforçar a Operação Guardiões do Sudeste, que é idealizada pelo Coronel Wilker, lá de Rondonópolis. A gente aplica ela aqui também. E, na verdade, é aumentar a fiscalização na questão da rodoviária, fazendo abordagens a ônibus, fazendo visitas em hotéis, postos de gasolina. Frisando também ainda dessa operação, a parte da visita comunitária, a visita solidária, a visita comunitária, é essa de estar visitando os comércios, hotéis, postos de gasolina, que são pontos-chave aqui da cidade. Pode acabar acontecendo furtos e roubos, bem como os demais também. E ainda a visita solidária é aquela pós-ocorrência. Infelizmente, no carnaval, o uso de bebida alcoólica é exacerbado. Então, às vezes, podem acontecer aqueles crimes passionais, violência doméstica, Maria da Penha. Então, depois disso, ainda é passado para o policiamento, fazer a visita para aqueles que tiveram socorrência. Às vezes, a mulher fica desamparada. E os policiais fazem essa visita para ver como é que está, se está recebendo ameaças, se está sendo cumprida a determinação, se o povo ventura tiver alguma determinação judicial de afastamento. Com certeza, a fiscalização de trânsito vai ser aumentada também. Fins de educar e coibir que aconteça algum acidente aí na rodovia, pessoas dirigindo alcoolizadas. Coloculizadas.